E para começar, pessoal, eu vou triturar aí um pedacinho de pimentão, meia cebola e três dentes de alho. Mas você pode picar aí com a faca normalmente, tá? Eu vou usar o triturador para ser mais rápido e agilizar. Ó, com o processador rapidinho fica pronto. Em uma panela eu coloco cerca de duas colheres de sopa de óleo, tá? Se você quiser usar azeite também pode. E vou refogar os nossos temperinhos, a cebola, o pimentão e o alho. Eu também, pessoal, triturei meio tomate e uma pimentinha de cheiro para dar um sabor mais especial, um gostinho, né? E uma cor. Vou refogando junto. Vocês podem usar os temperinhos que vocês quiserem, tá? Que tiver aí em casa. Essa sopinha fica bem gostosa e ela é bem simples. Um pouquinho de corante, né? Coloral. E coloco, gente, duas batatas e uma cenoura picadinhos em pedaços pequenos. Vou colocar um caldo de galinha também. Eu tô usando esse em pó, mas eu sei que tem gente que não gosta, então se você não quiser colocar, não coloque. Eu amei essa versão em pó, que fica bem mais fácil de dissolver, né? E o gosto é bem bom. E coloco cerca de um litro de água quente. E vamos deixar esses legumes aí cozinharem primeiro para depois acrescentar o macarrão. Porque esse macarrão, ele é bem rapidinho de cozinhar, né? Agora chegou a hora de colocar o sal. E vamos deixar aí a cenoura e a batata cozinharem. Ó, vou usar esse macarrão, tá? Alfabeto. Ele é de letrinhas, números. E agora, gente, ó, já cozinhou aí a minha batata e a cenoura. Eu coloco cerca de uma xícara do macarrão. Agora é só deixar por mais cinco minutinhos para esse macarrão cozinhar. Vou aproveitar e colocar um pouquinho de cebolinha verde que eu tinha congelada. E é só deixar cozinhar, gente. Ó, depois de cinco minutinhos, tá pronta a nossa sopinha. Olha que delícia, gente, com bastante caldo. Eu amo sopa com bastante caldo e fica muito bom. Vocês também podem colocar outros legumes, chuchu, abóbora, tá? A criançada ama essa sopa. E os adultos também. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreva se não for inscrito. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.